Os imigrantes que sustentam essa noção, assim, se a gente pegasse todos os governadores da região imigrante foram os caras que mais instituíram campos da memória, também não estavam aqui durante a Revolução Farroupilha. Se me permite uma complementação, o Partido Farroupilha é extremista. Ele foi fundado em 1832 em Porto Alegre, em 30 ele foi fundado no Rio de Janeiro, em 32 em Porto Alegre pelo José Alpuim, um carioca. Eu fiz uma listagem de todos do Partido Farroupilha, não tem um do Rio Grande do Sul, a não ser depois, quando é proclamada a República, que vamos ter o Paulino da Pontoura do lado do Farroupilha. Mas antes não, é o padre Carlos, que é pernambucano, é o José Mariano de Matos, que é carioca, é o Lima e Silva. Que era tio do Barão de Caxias? Não, irmão do Francisco de Lima e Silva, que era regente, irmão do ministro da guerra. Então é fácil fazer uma revolução quando o irmão está no posto máximo do governo e o outro irmão também. Os Lima e Silva, tradicionalmente, vêm lá de Bragança, de Portugal, eles tradicionalmente sustentavam o regimento dos Bragança. Então ele está sempre ligado ao trono. Eu não sei o que houve com Lima e Silva que... Quando ele está aqui, ele vai aderir a essa secessão armada. Então você não tem outra forma para entender a história, a não ser abdicando desse campo da memória. Você tem que entender como é que isso tudo foi feito, etc. Agora, o seguinte, não há maldade, o ponto de vista da... Porque isso é uma imanência, entendeu? Qual é o problema que eu vejo no tradicionalismo? O tradicionalismo se imaginou se fundar como clube como uma instância, se organizou como uma instância. Então a figura maior é o patrão, depois o capataz, o solta capataz, os seus departamentos são invernadas. Aí, o que que cria uma instância, cria gados, etc. Então essa imanência, tudo é feito com correspondência nessa imanência. Tem que ter uma lógica com ela, não uma lógica com a história, percebe? Então, aí quando se adota essa visão e se consagra essa visão, que um dia o Rio Grande do Sul se levantou contra o Império e lutou contra o Império... Não, foi uma guerra civil. A maioria dos rio-grandenses estavam a favor do Brasil, entende? Então, quando você tem essa ideia que o Rio Grande do Sul era contra o resto, era contra os castelhanos, era contra o Império, eu acho que a história fica muito pobre. Ela perde o seu encanto, porque deixa de ver todas as artimanhas internas, como é que se formava tudo isso. O Jorge Luiz Borges dizia que o maior elemento que Deus deu para o homem é a imaginação e a memória. Está tirando a memória mais próxima da gente, por quê? Não, a memória, eu falo a memória como uma reconstrução, não é essa memória... Não é a lembrança. Não é a lembrança. Não é a lembrança. Como uma reconstrução articulada. A memória, ela é fragmentada, ela é emotiva, etc. É quando a memória se articula como um sistema. Aí tudo tem que ter uma lógica, tem que ter uma correspondência. Bom, se eu tenho um grande homem, se eu imagino um herói... Ele participou do grande feito. Não, aí o pessoal fica maluco quando descobre um troço tão óbvio, que o Bento Gonçalves era um senhor de escravo, entende? Quando grande parte dos filhos do neto, o neto tinha escravo e tinha filhos com a memória. Vamos falar sobre esse assunto um pouco mais agora nas nossas dicas de livros e filmes, os nossos convidados. E a primeira indicação é do professor Talgolin, que é o segundo volume do Império. O que trata aí este livro? Bom, o livro Império faz parte de uma coleção que chama-se História Geral do Rio Grande do Sul, que é organizada por historiadores de várias instituições e coordenada lá pelo curso de pós-graduação em História da Universidade do Passo Fundo. Eu sou editor da coleção. Esse volume é organizado pela professora Paduim, pela professora Helga. E por que o Império? Essa é uma obra que tem assim, sistematiza o que tem de mais avançado e presente na historiografia do Rio Grande do Sul. Todos os autores são levados em conta, em que pese não todos os autores estejam aí, nós elencamos um número X de historiadores para escrever a obra. Então, tem volume sobre a colônia, sobre povos indígenas, sobre a república. Então, é uma obra de história que não está muito preocupada em formar memória. A memória está no campo do vivido e não no campo do compreendido, como é a historiografia. A outra sugestão de livro é do Ródio Borghetti, que é o livro A Guerra dos Farrapos, do autor Alci Cheuichi. Eu vou aproveitar, já que eu só aproveitei e não estou trazendo nada. O IGTF lançou Releitura da História do Rio Grande do Sul. Olha aí, Releitura da História. Uma outra obra. Uma obra já lançada por nós através da FAPA, da faculdade, todos os profissionais. Muito interessante o livro. Primeiro esse, esse é o doutorado, depois. Está marcado que eu sou fazendo... E teria mais um que eu gostaria de citar também, que é do Ricardo Duarte, de Uruguaiana, que vai ser lançado agora, daqui a uns dias mais, que se chama Perico. Perico. Impressionante essa obra. Ele praticamente fala de 500 anos da história. Dos 500 anos da história do Brasil. Tá bom, fica a dica aí. E a dica, então, do professor Moacir é o modelo político dos farrapos. O que trata esta obra? Ela parte de uma comparação do movimento político, que estava num verdadeiro caos. Isso é um dos motivos de tanta revolta no período regencial, que é o caos da política brasileira na época. E a comparação com a política dos farrapos. Quando eles montam a República Rio-Grandense, como é essa República? Quais são os órgãos criados? Como funcionaram? E a segunda obra também da sua autoria é República Rio-Grandense e Realidade e Utopia. É a minha tese de doutorado, porque ali eu fiz a estrutura política, aqui, então, está a estrutura econômica e a estrutura social. Como que se articulou a economia nessa época, que não foi só gado. Inclusive, eles tentaram fazer cinco fábricas, a ideia de industrialização, e também a estrutura social. Como é que era o segmento índio? Como é que era o segmento do negro? Como é que era o branco? Qual a diversão? O casamento, como era o casamento? Enfim, tudo isso. Ótimo, então. A gente não vai ter tempo de dar as dicas de filmes aqui, mas eu só mostro para vocês a capa do Neto Perto de Sua Alma, que foi vencedor de quatro quiquitos no Festival de Cinema de Gramado, e vale a pena ser visto. Infelizmente, por falta de tempo, a gente não vai poder comentar, mas desde já agradeço a participação de todos vocês. Muito obrigada pela nossa história do programa de hoje. Obrigada. A você que esteve conosco, obrigada pela audiência. Lembrando que o programa Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.